E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área trazendo pra vocês Tom Clance Ghost Recon E hoje, como sempre, o urso noob volta para sua casa É isso aí mesmo, eu sou muito ruim nesse jogo E pelo amor de diabo, não tem condições Eu sou muito ruim, eu sempre fico em último aí Vamos tentar equilibrar esse jogo Porque tá foda Eu não quero perder, acho que não pegamos a partir do começo Exatamente Vamos, tá, chega, chega, chega Vamos Aí, esse é o tempo teste Pra dar uma carregada no jogo certinho e tal Dar uma equilibrada Tirar um pouquinho do lag Esse mapa dá um pouco de lag no meu PC, na minha internet Opa, tem que ir Foge não Matei Então, eu não levei o primeiro, mas vamos nessa Vamos ver aqui como é que é Essa parada, então Vamos lá Tentar matar aqui uns carinha O microfone tá Tá muito alto o meu Fone Vou dar uma ligadinha no radar aqui Ninguém é vista Ninguém é vista Opa, já me hackearam Ó Escanearam Um já morreu Opa Ai, caramba Sniper Filho da mãe Felo da mãe Sniper já pegou Foda-se Nós somos o Equipe azul mesmo Então a gente tem que Defender essa Então vamos lá Então defender Que eles estão tudo No 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 alfa No alfa Cadê Tá, os caras Tá ali Esse lixo Tá ali Ó Uma aqui Saindo aqui Errei tudo Putz Que pariu Eita Nossa senhora Nossa senhora Mas que que é isso Menininho Bande atirar Corta pra mim Menininho Vida louca Corta pra mim Percival Ah Como o cara que leva um tiro Nesse lugar não morre Pelo amor de Deus Como assim Caraca Trocar de arma Pega essa aqui Assault What Weapons Arreio Eu não vou falar as armas Que eu tenho pra você Você não pagou um café Aí ó Esse aí pagou um café E morreu Viu Vamo lá Scanzinho Tá Tem uns negos ali Esse Já É Hihi Morreu na granadinha Vamo lá Vamo lá Cadê esse cara Tá bom Dá um scan aqui Com certeza Com certeza Tem snipe Nessa praga Aqui É a granada Pode ser Errou granada Filho Morreu mais um Ih caralho Snipe Esqueci do snipe Snap Não acerta Não acerta eu Snap Vambora Temos que Cuidar do B agora Na verdade Nós não recuperamos mais Temos que cuidar Agora do B Do beta Tanto faz Tô pra amanhecer Aqui Ninguém Capitou Ora Meu filho Não tem Ninguém Aqui na verdade Ó Ó Eita Pega Aí Mataram Se viu Se eu não mato O povo mata Essa é a lei Da favela Ó Ó Como é que a lei Ih cara Errei Eita Pega Me mataram Eu nem vi Então galera Eu sou Noob 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 Nisso E Eu realmente Sou muito ruim Pra jogar isso aqui Eu Tô lá em terceiro Mas eu sou muito ruim É que esse mapa aqui Ele é bem Bem legalzinho Pra jogar Ele Não dá tédio Não dá nada E eu vou matar Errou Ih Dá o tempo Pra ver o tirinho Passando Ó Acerta você Você não Ui Tire de novo Uh Caralho Agora acertou Headshot Ah Caramba Cara Deu um Headshot Quer competir Vamos Vamos Competir Tem certeza Que você Quer Isso Vamos mostrar Pra também Como é que é Sniper Nessa porcaria Aqui de jogo Como é que o Cara não Começa A jogar Isso aqui Uh Foi mal Aí se você Mira atrás Das paredes Eu não Falo mais Nada Não Eu falo Porque eu tenho Comentário Que isso aqui É uma Gameplay Tá acabando Aqui Eu vou Pegar Minha Arminha De morta Não Deixa Eles pisar Não Deixa Eles pisar Não 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 Deixa Não Deixa Senão A gente Perde Isso Fica Em terceiro Tá bom Tá bom Certo que os outros Caras também Deve ser Meio Ruizinho Mas Eu sou Eu sou Mais ruim que eles São mais ruim que eles Esse aqui Matou um Morreu cinco Matou dois Morreu um Matou três Morreu dois Matou três Morreu cinco E eu Matei quatro E morri sete Tá bom Agora a gente tem que Pegar Os pontos Então vamos lá Que a gente tem que Tirar o lag primeiro A gente tem que Atacar os pontos deles Tem que Roubar Os pontos deles Pra nós E Nisso a gente é foda Vambora Defender é fácil Perder Capturar Que é o difícil Tá Tem um Snappa Já lá Não me viu Você por aqui Já morreu um Mais um Opa Tem mais um ali Vindo ali Telefone Taca bem nessa hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Telefone Toca mais não Ei telefone Caramba Tem carinha ali ainda Caramba Ei caramba Esqueci Que tinha Snappa Nessa fase Até os Snappa Tentar acertar Aquele filho da mãe Vambora Os caras Estão Moscando Lá na A E eu Vou vir aqui No B Na Beta Tentar capturar Aqui a Beta Vambora Tem só aquele Neguinho ali Cuidando aqui Da Beta Estão Scaneando Estão Scaneando Eu Scaneando Eu É Tem Snappa Tem Sniper O Draga Eu Vi o Carinha Pulando Trás De Mim Eu Nem Falei Nada Achei Que Ele I 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 Capturar Essa Bagagem Aqui Escaras Estão Falando Nesse To Estão É O Alfa Já É Nosso O Alpa I Adora E Respeta Rapaz Aí Ó Opa Atirei Dano Vai Tentar Vem Aqui Ih A bomba Dele Foi Primeiro Vambora Quem tá pra lá Ninguém aqui Uh Nem viu O cara Caraca O cara De padrão Me pegou No tiro Aí O cara De padrão Me matou No tiro Tá bom Vamos respeitar Os padrões Então Vou pegar ele Por trás Caraca Eu tenho que fazer Um Meio que masculino De alert Agora Que Tá ficando Feio Vídeo Ninguém Deve Ah Tem Gente Como é Que se mata Um vacilão Vamos lá Não deu Não deu Não deu Achei que ia matar Um vacilão Vamos matar Vamos matar Essas carinha Então Vamos lá É uma luta Desnecessária Aqui Então Eu vou Vim Pro beta Logo Ali É uma luta Desnecessária Ser só Morte Mesmo Ali Tem um Nego Lá Consegui ver Headcamper Aqui Vamos lá Cadê Cadê Já Dominating Já Beleza Agora A gente Tem que ir Pro C Que É o Que É um Bagulho Lá O Extra Pô Tem Nego Voando Agora Eu vou Ficar Da janelinha Aqui Aqui É um Ponto Pra Sniper Eita Pega Tem Costinha Tem Costinha Tem Costinha Vamos Pegar A Metralhadora Tem Uma Cadência Um Pouco Melhor Que A Sniper Lá Vamos 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 É isso Vamos Bora Então A gente Tem que Vim Por Aqui Pra Dominar Tem Bastante Fica Bastante Negro Aqui Fica Bastante Gente Aqui Então Opa Tem Um Ali Já Cadê Filho Da Mãe Sai Daí Seu Porra coca cara ai coca cara ai vai vai filho vamos não tem o dia inteiro não dá meia horinha vai meia hora o droga ouviu só usar em vermelho do maluco ali vamos vamos capturar essa praga vamos lá vamos lá é mais dois minutos e 15 para capturar esse tiozão tá bom aqui por aqui todos os malucos ah moleque morreu bonito hein morreu com um jeitinho de viado tô zoando nem sei que esse viado morreu olha ali rapaz ninguém viu eita pega eu não tomei dano de tiro é dano de coisa mesmo morreu não tem mais scan mais mais um muerto morre praga pelo amor deus achei que ele não ia morrer não colocou tanto que eu matei nessa partida e como eu estou quase em último os caras fizeram muitos pontos agora mas tá bom pelo menos o time é competente vamos lá e aqui nós somos campeão tá acabando o tempo pisa 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 na barata vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não pode perder esse não vou matar pelo menos mais um não vai dar tempo não deu tempo mas então galera é isso aí eu espero que vocês tenham gostado deixa aquele like, aquele favorito, aquele compartilhamento louco que vocês sabem como é que é então fique com deus até a próxima e fui tchau tchau